Aumentei a memória RAM do Acer Aspar 5, A514 e 54, mas e aí, será que melhorou o desempenho em jogos? Pessoal, esse vídeo ficou muito, mas muito legal. Se você já assistiu a minha aula do curso de Hardware 3, que eu explico sobre o processador, o uso da memória, o uso do HD e do SSD, você vai conseguir entender muito bem o que acontece aqui. Mas enfim, o que eu vou fazer? Vou mostrar primeiro o desempenho como era no vídeo que eu fiz do review dele. Tá? Caso você não tenha visto o review, queira ver também, vou deixar na descrição pra vocês. Tá certo? Mas eu vou testar só com o Valorant, que com isso eu já vou conseguir explicar pra vocês o porquê da diferença. Tá certo? Pessoal, antes de iniciarmos, se vocês gostaram desse vídeo e puderem me ajudar, deixa aí seu like, deixa o comentário também o que vocês acharam, fica à vontade também pra tirar suas dúvidas e caso não é inscrito, se inscreva no meu canal. Mas pessoal, vamos lá. É só explicando melhor. Primeiro eu vou mostrar como era o uso dele, tá? No review. Depois eu vou mostrar como ficou, eu vou explicar a diferença e pra explicar o que eu quero dizer, o porquê dessa diferença, eu vou testar ele também com 4GB, aí eu vou conseguir explicar legal pra vocês. Tá certo? Siga comigo nesse vídeo que tá muito interessante. Inimigo. Inimigo é partido. Inimigo é partido. Acabou. A configuração pra que vocês vejam, tudo no alto e a resolução HD. Spike plantada. Último jogador vivo. Que vergonha. E aí E aí Vamos lá. Para você. Spike no chão, lado atacante. Spike no chão, A. Vamos lá. Vocês viram no começo do vídeo, que é um trecho desse review que eu estou fazendo aqui, vou até mostrar, uma pequena engasgada no jogo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês verem aqui. Aqui, esqueçam o FPS. Olha exatamente, olha para a tela mesmo. Vocês vão ver uma pequena engasgada na hora que eu morro. Conseguiram perceber? Então, o que eu posso dizer para vocês? Teve alguma diferença? Teve, mas não tão perceptível. E há um motivo para tudo isso. Eu posso dizer para vocês que eu senti uma certa diferença, fluiu melhor, mas eu senti uma diferença aqui, podemos dizer de 10% a 20%. Eu sentindo a diferença. Não estou falando nem de FPS, estou falando que eu senti do jogo mesmo, fluiu melhor. Mas aí vocês têm que ver também se compensa o upgrade. Agora vocês vão entender porque a diferença não é tão grande. O que acontece? Aqui, quando eu estava testando, eu não mostrei o quanto estava sendo usado de memória da placa de vídeo integrada. Porque a placa de vídeo integrada, ela usa a memória RAM. Então, o que dá para entender com isso? Quando vocês estão vendo o uso de memória RAM chegando próximo, acima de 7000, estando mais ou menos próximo a isso, ele está sim utilizando mais de 8 GB. Porém, quando acaba a memória RAM, o computador não vai parar. Ele vai simular uma memória virtual. É isso que eu explico no curso de hardware aula 3. Eu até convido vocês para assistir depois, caso vocês não tenham assistido ainda, vocês vão entender perfeitamente o uso da memória. Aí, quando terminou o uso da memória RAM, ele vai simular a memória virtual. Onde que ele simula essa memória virtual? Ele vai simular no HD ou no SSD que você tiver. Entendeu? Aí, como o SSD é rápido, não sente tanta lentidão. Já se fosse um HD, aí a gente já sentia uma boa travada. Entendeu? Mas aqui não se sente tanto. Porque é pouco uso que ultrapassa da memória RAM que está fazendo. E com isso vai fluir normal. Aí, quando vocês viram eu utilizando ele com 20 GB, aí ele dá uma liberação mais de memória e tudo mais. Aí, legal. Aí, o jogo, vocês viram, flui melhor. Mas também não é uma grande diferença. Para que vocês entendam o que eu quero dizer, vou deixar um trecho agora passando de 8 GB. O uso. Vou mostrar de 20 de novo, porém com o uso da memória RAM integrada também. Ok? Perdão. Da memória da placa de vídeo aqui da ROC. Ok? Que é a placa de vídeo integrada do processador. Que ela vai utilizar a memória RAM. O consumo de memória RAM, ele não vai passar porque, assim, não tem como ele mostrar que consumiu mais de memória RAM, porque não está consumindo. Não tem como consumir mais do que você colocou ali. Só que vai passar do uso e é utilizado a memória virtual. E só completando, a memória RAM é mais rápida. Depois vem o SSD e depois o HD. Só que a diferença da memória RAM para o HD é uma coisa muito brusca, de transmissão, de velocidade. Do SSD também tem, sim, a diferença. A memória RAM é mais rápida, mas não é tão grande a diferença quanto para o HD. Ok? Mas veja agora aqui o restante dos testes. Agora, para eu explicar para vocês o que acontece, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o uso da GPU, que é a placa de vídeo integrada da IRC. Coloquei aqui a memória utilizada por ela. No caso, ela vai utilizar a memória RAM. Aqui, o processador, ou no caso, a temperatura dele, a porcentagem que está sendo usada, o clock e também os watts aqui, a energia do processador. Aqui, a memória RAM utilizada. Então, estão vendo que a gente tem acima da memória RAM utilizada. Calma que eu já vou explicar isso. Eu só estou aqui fazendo um teste bem básico, aqui no WebTest mesmo, para que vocês vejam como funciona. Agora, eu estou com 8 GB de memória. 8 GB de memória, ok? Vou colocar agora a memória de 16 GB, deixando com 20 GB, para que vocês entendam o que eu quero dizer. O que eu quero que vocês vejam agora? Esqueça o FPS, mas reparem que a memória, ele deixa passar de 8 GB, ok? Igual vocês viram os vídeos antes, que eu estava testando ele com 8 GB. Então, quando eu estava apenas com 8, ele não deixava passar, certo? Coloquei 20, como vocês viram nos vídeos, ele passava. O que eu vou fazer o teste agora, para explicar melhor o que eu quero dizer, eu vou deixar ele com 4 GB. Agora sim, fica legal mostrar. Vejam só, estou com 4 GB de memória, está sendo utilizado sim, mais do que isso de memória, porém, é aquela memória virtual. Eu cheguei sim a testar com o GTA V, porém, eu não tive diferença perceptível, ok? Então, por isso, eu nem trouxe aqui no vídeo. Já o valorante, eu senti uma certa diferença sim. Mas aí, pessoal, me fala, consegui tirar dúvidas de vocês, gostaram desse vídeo, ficou alguma dúvida também? Fica aqui à vontade para estar comentando, ok? E me falem também, querem que eu traga mais algum vídeo sobre ele, eu vi algumas pessoas com dúvidas, por exemplo, se ele esquenta na parte de cima dele, se é normal, vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre isso? Deixa aqui no comentário, aí de repente eu faço um vídeo desse para vocês também. Tá certo? Agradeço muito, se vocês puderem deixar o seu like, comentário já pedi, se inscrever no meu canal, principalmente me ajudando a crescer. E é isso aí, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, E aí,